Falar de Barca Arena é realmente muito importante porque as assimetrias entre as localidades são muito grandes, a mobilidade é complicada através do carro, estas trotinetes e este meio de transporte vêm criar alternativas muito importantes à população, não só à população residente como no nosso caso com a Universidade Atlântica, que temos muitos jovens que precisam dirigir da estação de Trecena até à Universidade, só por esse ponto já acho que é fantástico e todo o resto veremos de ajeitar e dar os parabéns por esta iniciativa que faz toda a diferença no nosso concelho e em especial em Barca Arena.